Eu sou da favela, ela é do Parkway Na rua de terra ela só anda de jaguar Eu na vapejada, ela nas aulas de inglês Quando estou com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, o lugar onde ir Quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Me diz o seu nome, o que me interessa nessa vida Não é que tenho, e sim o que sou Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Essa é a pisadinha do Reni, Luca do Seclado Chama no piseiro Alô Lentos da Paredinha Meu amigo João Abeira, meu parceiro Uel Eu sou da favela, ela é do Parkway Na rua de terra ela só anda de jaguar Eu na vapejada, ela nas aulas de inglês Mas quando estou com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, o lugar onde ir Quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor E diz o seu nome, o que me interessa nesta vida Não é que tenho, e sim o que sou Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Vai! Chama! Equipe Seca Lutra Alô J.R. Graves Equipe Roseira de Missão Velha Alô meu parceiro risado Alô Lucas queixão Quer saber quem eu fui Toda minha história Passados e glória Estrela perdida Quer saber quem eu fui Olhe na estante Meus troféus brilhantes Repletem a vida Fui o medo no olhar de alguém Mas com inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada Campeão de vaqueirada Mas nem sempre fui o primeiro Fui o amor que nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De coração vagabundo Alô João Neném O que te atrevido Golfe Nunes Golfe Nunes Central da pisadinha Quer saber quem eu sou Olhe na estante O retrato dela Todo é empoeirado E quer saber quem eu sou E quer saber quem eu sou Desde aqui do lado Pendurei minha cela E o meu gibão rasgado Sou apenas a outra metade A história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um modelo De um fracasso, de um raqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final Sou despedida De alguém que perdeu na vida Por amar sem ser amado E hoje só restou lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de corregado E as recebês Paredinha Furos Central da pisadinha E esse é meu parceiro Ednaldo Magnata Vem gravando Wesley C10 de Milagres Bunda pra lá, bunda pra cá Sobe o barulho do mar O piseiro tá completo Eu fico boladão As novinha não quer mais parar Elas gostam de dançar Treme, treme devagar Balança o rabitão Bunda pra lá, bunda pra cá Sobe o barulho do mar O piseiro tá completo Eu fico boladão As novinha não quer mais parar Elas gostam de dançar Treme, treme devagar Balança o rabitão É, mano, burreiro, vai Paredinha Furos Central da pisadinha Alô, meu parceiro Rompim, cantou Tô virado desde ontem Juntou quase a nada É rave na praia Não tô nem aí pra nada Só convidei as mais delas Segura que é pressão E as novinha batem com a bunda no chão Eu tô virado desde ontem Juntou quase a nada É rave na praia Não tô nem aí pra nada Só convidei as mais delas Segura que é pressão E as novinha batem com a bunda no chão Bunda pra lá, bunda pra cá Só de barulho do mar O friseiro tá completo Eu fico boladão As novinha não quer mais parar Elas gostam de dançar Treme, treme devagar Balança o rabitão Bunda pra lá, bunda pra cá Só de barulho do mar O friseiro tá completo Eu fico boladão As novinha não quer mais parar Elas gostam de dançar Treme, treme devagar Balança o rabitão Alô Fernanda Alô Stephanie Edson Wherton Alô Cis Magrão Xandão de Macapá E essa é mais uma do VN Lucas, você é claro Tu quer puzeiro? Vai, vai Torai Não faz jogo duro Não finge ser difícil Tentei te esquecer Confesso, eu não consigo Olhando a sua foto Eu lembrei de você Me diz o que é que eu faço Sem você não vou viver Volta Acaba logo com esse drama Vamos esquecer o passado Volta e vem pra nossa cama Volta Não me deixe aqui sozinho Eu preciso de carinho Esse cara que te ama Volta Acaba logo com esse drama Vamos esquecer o passado Volta e vem pra nossa cama Volta 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 Não me deixe aqui sozinho Eu preciso de carinho Esse cara que te ama Chama no VN Alô Nesson FL Abraça a galera do Lago Turma boa do Tabuleiro Não faz jogo duro Não faz jogo duro Não finge ser difícil Tentei te esquecer Confesso, eu não consigo Olhando a sua foto Eu lembrei de você Me diz o que é que eu faço Sem você Sem você Sem você não vou viver Volta Acaba logo com esse drama Vamos esquecer o passado Volta e vem pra nossa cama Volta Não me deixe aqui sozinho Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho Esse cara que te ama Volta Acaba logo com esse drama Vamos esquecer o passado Volta e vem pra nossa cama Volta Não me deixe aqui sozinho Eu preciso de carinho Esse cara que te ama Alô Jairson Alô Adilene Meu amigo Demir Alô Francisco Moreira Alô Jairson 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 Eu cheguei, foi cedo, 1h05 da madrugada Mas pra meu azar, minha mulher tava acordada Ela cega de raiva, eu bebo cego, sem vanada O sol tava nascendo, enquanto eu apanhava O mundo girando e ela me esculhambando Levei uma mão de tapa, eu tava me explicando O mundo girando e ela me esculhambando Levei uma mão de tapa, eu tava me explicando O piseiro não acabou tarde, foi o sol que nasceu cedo Eu bebi, foi pouco, tá tudo rodando, tá tudo girando Então é o mundo que tá bem O piseiro não acabou tarde, foi o sol que nasceu cedo Eu bebi, foi pouco, tá tudo rodando, tá tudo girando Então é o mundo que tá bem Meu parceiro Matheus cantou Eu cheguei, foi cedo, 1h05 da madrugada Mas pra meu azar, minha mulher tava acordada Ela cega de raiva, eu bebo cego, sem vanada O sol tava nascendo, enquanto eu apanhava O mundo girando e ela me esculhambando Levei uma mão de tapa, eu tava me explicando O mundo girando e ela me esculhambando Levei uma mão de tapa, eu tava me explicando O piseiro não acabou tarde, foi o sol que nasceu cedo Eu bebi, foi pouco, tá tudo rodando, tá tudo girando Então é o mundo que tá bem O piseiro não acabou tarde, foi o sol que nasceu cedo Eu bebi, foi pouco, tá tudo rodando, tá tudo girando Então é o mundo que tá bem J.R. Graves J.R. Graves Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro A cair em seu jogo de sedução Conheço a sua cama, já era tá sem jeito Lá vai mais um otário pro seu coração O seu hobby é paz e amor Depois que se apaixona você diz que acabou É sempre igual Começa sorrindo e chora no final A boca que te beijar vai acabar bebendo O coração que te amar vai acabar sofrendo Ficar com você É pedir pra chorar é pedir pra sofrer A boca que te beijar vai acabar bebendo O coração que te amar vai acabar sofrendo Ficar com você É pedir pra chorar é pedir pra sofrer Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro A cair em seu jogo de sedução Conheço a sua cama, já era tá sem jeito Lá vai mais um otário pro seu coração O seu hobby é paz e amor Depois que se apaixona você diz que acabou É sempre igual Começa sorrindo e chora no final A boca que te beijar vai acabar bebendo O coração que te amar vai acabar sofrendo Ficar com você É pedir pra chorar é pedir pra sofrer A boca que te beijar é pedir pra sofrer Ficar com você É pedir pra sofrer Ficar com você É pedir pra sofrer Essa é a pisadinha do reino, luta do secuário, chama no cruzeiro Ela pensou que eu iria superar Minha cabana cachaça ia me desmantelar Mas não sabia que era tudo ilusão Que eu era protegido e tinha Deus no coração Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que sou E não quero mais o seu amor Eu dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo que eu não volto pra você Te amei, fui enganado e é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo que eu nunca mais vou voltar Este jogo do desprezo só eu quem vou desprezar Pode tentar de tudo que eu não volto pra você Te amei, fui enganado e é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo que eu nunca mais vou voltar Este jogo do desprezo só eu quem vou desprezar Ela pensou que eu iria superar Me acaba na cachaça, ia me desvantelar Mas não sabia que era tudo ilusão Que eu era protegido e tinha meu coração Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Eu dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo que eu não volto pra você Te amei, fui enganado e é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo que eu nunca mais vou voltar Esse jogo do desprezo só eu quem vou desprezar Pode tentar de tudo que eu não volto pra você Te amei, fui enganado e é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo que eu nunca mais vou voltar Esse jogo do desprezo só eu quem vou desprezar Pode tentar de tudo que eu não volto pra você Falou que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Falou que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não mas não consigo E é só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou morar na sua cama Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Vem gravando o Wesley C2 Jackson da Paredinha JR Jeito ou história Falou que tô com nojo da minha cara Que não quero te ver nem de graça Falou que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou morar na sua cama Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Alô Lucas e Vento Alô Aloysia A CIDADE NO BRASIL Essa é a pisadinha do reino e outra dos trecoados Vem gravando as DCVs Fim de semana chegou, eu já tô indo pro piseiro Hoje vai ter forró pra nós dançar o dia inteiro Convidei a mulherada, já liguei o paredão Já comprei a bebida, hoje nós bota pressão A cachaça tá na mesa, o desmantelo começou Então respeita aí menina, é piseiro no interior Aqui na minha região, o negócio é diferente O piseiro contagiou e nós tamo botando Quem tá mulherada rebolando na frente do paredão Pense num negócio bom, daqui não saiu mais não Aqui na minha região, o negócio é diferente O piseiro contagiou e nós tamo botando Quem tá mulherada rebolando na frente do paredão Pense num negócio bom, daqui não saiu mais não E esse é teu parceiro, Ednaldo Magnata Chama no cruzeiro, vai, escola aí, vai Fim de semana, chegou, eu já tô indo pro cruzeiro Hoje vai ter forró pra nós dançar o dia inteiro Convidei a mulherada, já liguei o paredão Já comprei a bebida, hoje nós bota pressão A cachaça tá na mesa, o desmonteiro comecei Então respeita aí, menina, é piseiro no interior Aqui na minha região, o negócio é diferente O piseiro contagiou e nós tamo botando Quem tá mulherada rebolando na frente do paredão Pense num negócio bom, daqui não saio mais não Aqui na minha região, o negócio é diferente O piseiro contagiou e nós tamo botando Quem tá mulherada rebolando na frente do paredão Pense num negócio bom, daqui não saio mais não Pense num negócio bom, daqui não saio mais não Pense num negócio bom, daqui não saio mais não